Fala minha rapaziada, cuida, cuida, vim, Campina Grande do Paraíba, eu tô por cá, vim E hoje, ó, vamos fazer a colheita aqui, a primeira colheita do nosso pimentãozinho aqui, ó Vou colher essas duas caixas aqui, ó, pra levar pra um cliente Aqui é pouquinho, mas já dá pra colher já, ó E ó o clima como é que tá aqui, ó Nublado, parcialmente, querendo chover, ó Vamos fazer aqui a colheita aqui, eu vou mostrar pra vocês a qualidade da mercadoria, vim Pimentãozinho F2, pra mim tá bom demais o resultado, vim Olha aí, ó É rapaziada, vamos dar início aqui, a colheita, a primeira colheita aqui no pimentãozinho Você que não for inscrito, se inscreva, que aqui tem conteúdo todo surtido, vim Vamos tirar duas caixas hoje Já dá pra colher, ó Olha a qualidade, ó, da mercadoria Ó, só o luxo, vim Pimentãozinho F2, pra mim tá bom demais, vim o resultado, vim A gente tem que colher pra não ficar muito grande, ó a mercadoria, ó Olha o luxo Eu vou tirar duas caixas hoje E a qualidade é essa aqui, ó Tá vendo, ó Olha só que maravilha, rapaziada, ó Ó os cocos Ó, aqui não vai invejar F1, não, vim Pra mim tá bom demais aqui o resultado, ó Você que não é inscrito, se inscreva Deixa o like Já deu um bolo de jato, tá vendo Ó a qualidade Ó a mercadoria, o padrão Olha, rapaziadão Ele tá um pouco sujo porque choveu, rapaziadão Mas pode ver, ó, a qualidade A gente tem que tirar porque ele também não pode deixar crescer muito demais, não Senão ele abre só todo o nutriente Aí essas florzinhas de cima, a bota, tá vendo, ó Por isso que a gente tem que colher esses grandão Pra o adubo poder subir, né Pra esse ponteiro aqui, ó como é que tá, ó Tá vendo, ó, o ponteiro, ó Ó como é que tá de flor Aí se a gente deixar esses frutos muito grandes embaixo Aí eles Segura todo o adubo Aí acaba com essas florzinhas de cima, a bota E olha a qualidade dos frutos, ó Olha o show de bola Pra mim tá muito bom esse resultado aqui Não tenho o que reclamar Arregou bem Cresceu Olha aí Tô tirando quatro frutos de um único pé e ainda tá ficando pimentão, viu Olha só que coisa linda aqui, rapaziada Ó o bichão Ó que coisa linda Tá vendo Ó aqui, ó A qualidade Olha Olha que coisa linda Show de bola Eu sei que muita gente vai querer saber Eu consegui um preço de quarenta e cinco reais na caixa Pra mim tá bom Duas caixas por noventa reais Tá bom demais Aí todo dia eu vou tirar uma caixa, duas Já comecei a oferecer aos clientes Vou levar duas hoje Já tenho umas encomendadas por final de semana Pra quinta-feira E a mercadoria é essa aqui, viu Ó Ó a qualidade, ó Tá vendo Já tirei dois bols Metade da leira Quase uma caixa já deu Olha, como aqui de perto Olha, pra não dizer que é mentira Já deu quase uma caixa na metade da leira, viu Ó que coisa linda Show de bola, viu E é porque eu tô tirando só os grandão mesmo, viu Rapaziada Se fosse pra tirar tudo, o grande e o pequeno Já tinha dado as duas caixas já, viu Muito boa, né Pra doer Olha, show de bola Padronização Não deixa a desejar não Pra mim tá show de bola Olha o carrego, rapaziada Olha o carrego, tá vendo A mercadoria como tá carregada, tá vendo É um show Eu tô tirando só os grandão mesmo, rapaziada Só os grandão mesmo Pra gente poder pegar um preço bom, né Aqui eu não vou tirar os pequenos Só vou tirar os grandes Pra ir dando uma aliviada no pé Olha a mercadoria Esse aqui, rapaziada Por mais que você previna Mas sempre acontece Isso aqui, ó Ele tá com a broca Ó, tá vendo Por mais que a gente previna Mas sempre aparece Tá vendo isso aqui Isso aqui é a broca Tá vendo Eu vi aqui Aí eu Mostrar pra vocês Ó Mas É muito pouco Só achei um até agora E é assim Como eu sempre digo O produtor Ele não consegue ser perfeito Mas A gente trabalha Pra minimizar, né E o pimentãozinho É show de bola Vamos aí, ó Não faz invejar o pimentão, não Já deu outro balde Eu acho que vai dar pra tirar Umas dez caixinhas aqui Vem, rapaziada Porque nessa fila Que eu tô tirando hoje Quando for lá pra sábio Já dá pra tirar de novo Já deu Bem dizer, uma caixa Em duas leiras Olha a mercadoria A qualidade Eu só tô tirando Só os graudão Se fosse pra tirar tudo Já tinha dado Mais de uma caixa Já tinha dado As duas caixas, né Olha aí, ó Duas leiras Um rega assim Que eu entrei Já deu quase uma caixa E olha a qualidade Show de bola Vamos Esperar Entra aqui Para não ficar muito forte Passa pra aí Olha a qualidade Rapaziada Pimentãozinho Não deixa a desejar Não Olha Tá vendo Olha a qualidade Isso aqui é do sol Os tempos Tavam muito quentos Aqui Aí onde ele Tava muito exposto Aí Asse um pouco Mas dá pra ir Olha aqui Que carrega um lindo Rapaziada Olha Esse pézinho aqui Como tá entupido De pimentão Não dá nem pra contar Tá vendo Que coisa linda Eu acredito Rapaziada Não vai dar pra tirar Umas dez caixas Aqui essa semana A quarenta e cinco Já é quatrocentos e cinquenta Já ajuda Já ajuda Já é o dia Do trabalhador Por isso que é muito importante Você que Acabou quebrando Você que tem uma Uma pequena propriedade aí É bom você plantar É bom você plantar Várias coisas Porque uma coisa ajuda A outra Você apura um dinheiro Num pimentão Apura Um dinheiro Num quento Quando você junta Quando você junta tudo Dá um dinheiro bacana Se você for esperar Por uma coisa só Aí a azê pega Um preço baixo A azê a mercadoria Não sai Aí você fica Sem dinheiro Por isso que aqui Eu trabalhava muito Só com quento Quento de alface Aí devido a Ela está tendo Muita Muita perda Bicho Novo Acabou dando trabalho Passar Tem que ver Resistente O balão dele Desse mesmo Olha Já deu mais um balão Tá vendo Já vai dar Mais de uma caixa E olha Como é que está O carrega Olha Olha o carrega Como é que está vindo Carregando embaixo E o ponteiro Vem estourado De flor Olha Já deu mais um Mais um balde Já deu Colocar lá Olha Olha rapaz Já deu mais de uma caixa Eu gosto de encher A caixa bem cheinha Como a mercadoria é minha Mesmo Não tem para quem está Botando meia boca Né A gente ajuda o cliente E o cliente ajuda a gente Né Olha Já deu uma caixa Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver tirando só o pico grande ó, sempre aparece um assado no sol tá vendo, isso aqui é o sol o sol quando pega muito forte acaba assando ele, por isso que eu planto aqui duas linhas porque um faz sombra com o outro, o sol aqui no nordeste é muito quente aí tem hora que acaba queimando o fruto se você planta de uma linha só acaba que você perde muito fruto antes eu plantei aqui, não gostei perdi muito fruto por conta que assava muito aí assava bastante fruto aí tudo é perda que nem aqui um dói não faz mal não, mas muito fruto acaba atrapalhando aí é muito importante isso que eu estou fazendo aqui nesses grandão porque o adubo vai subindo para os menores também olha como está carregado olha o carrega está vendo está bem carregado aí se eu não tirar esses grandão ele segura todo o adubo aí o adubo não sobe por de cima olha a qualidade está vendo olha o mercadorio padrão está vendo se eu não tirar esses experimentão grandão aqui ele segura todo o adubo aí o adubo não sobe para a ponteira aí começa a bortar flor olha está demorando um pouco porque eu estou tirando só os grandão se fosse para tirar tudo já tinha dado uns 5 se fosse para colher aqui eu vejo a galera colhendo aí tirando um grandinho pequeno já tinha dado uns 5 e está querendo dar uma chuvinha rapaziada olha o olivinho que um palivinho está querendo dar um sereninha aqui querendo dar uma chuvinha graças a Deus é rapaziada eu tive que botar um pouco de pausa aqui no vídeo porque começou a cair uma chuvinha aqui se não ia molhar meu telefone meu telefone não é dos melhores não pode molhar aí eu tive que pausar o vídeo quando der uma parada na chuva aí eu termino o vídeo beleza enquanto isso vai deixando o like se inscrevendo no canal para me fortalecer cuida cuida é rapaziada acabei de colher aqui estava chovendo aí eu tive que pausar o vídeo para não molhar meu celular enquanto isso eu terminei aqui e olha a mercadoria aí olha o luxo agora aqui não é feito boca não é todinha assim olha a mercadoria está vendo olha a mercadoria é F2 para mim está show de bola não tenho que reclamar não olha aí tirei duas caixinhas tirei aqui duas caixinhas tirei aqui em quatro quatro carreirinhas dessa está vendo ainda ficou um bocado ainda para baixo se fosse para tirar tudo dava muita caixa mas eu só estou tirando só os grandão para ir aliviando os pés e para ir vendendo porque esses pimentão aqui um pimentão desse aqui ele embaixo ele segura todo o adubo aí os pimentãozinhos de cima do ponteiro aqui está vendo esses pimentãozinhos aqui que vem pegando e essas florzinhas aqui fica sem adubo porque é um fruto muito grande embaixo ele segura todo o adubo e olha o clima como está bonito aqui rapaziada graças a Deus a gente também está entrando no inverno olha como está bonito para chover já deu uma chuvada agora há pouco não tão forte mas eu tive que pausar o vídeo para não molhar meu celular e já vem se preparando uma mais forte graças a Deus show de bola e olha aí já colhemos as duas primeiras caixas vendi a 45 dá 90 reais o pouco com Deus é muito a rocinha é pequena mas já ajuda dá para tirar umas 10 caixas essa semana a gente já faz o dinheiro do trabalhador pode ver aqui eu já quebrei e ainda tem pimentão está vendo eu tiro só os grandão mesmo olha aqui eu já tirei e ainda tem bastante pimentão está vendo olha eu tiro só os grandes está vendo porque como eu mesmo vendo aí eu tiro só os grandes e esses menores aí está vendo esses menores aí vai vai se formando para a primeira porque tem pessoas que ponham tudo uma vez só entre grau de pequeno mas só que o pequeno não tem preço bom que nem o grande o pequeno muitas vezes é a metade do preço ou até menos aí aqui como eu mesmo vendo todo dia aí eu vou oferecendo os clientes e vou levando de pouquinho porque eu tiro ele todo graúdo eu tiro os grandes e os pequenos vai recebendo adubação e vai crescendo vai se formando todo primeiro está vendo aqui eu já tirei e olha como é que está está vendo aqui eu tirei e olha como é que está tem bem uns 10 pimentão aqui vou tirar essa folha para vocês verem está vendo está entupido de pimentão se fosse para tirar tudo tinha dado dá muita caixa mas eu quero tirar só os grandão para a gente ir vendendo ele todo primeiro não tem para que tirar pimentão pequeno podendo esperar quando a gente não pode esperar a gente é o jeito de tirar tudo mas como eu posso esperar eu espero ele crescer para a gente vender só o primeiro que o primeiro é mais valorizado e olha aí rapaziada como está lindo aqui para chover graças a Deus tudo indica que vai dar uma chuvada boa hoje show de bola graças a Deus e é isso aí rapaziada já dei a primeira colheita aqui no pimentão aqui eu colhi olha a quantidade que tem ainda está vendo aqui eu colhi olha o brilho que está tendo essa mercadoria está vendo aqui já foi colhido foi as carreiras que eu colhi está vendo aqui quando for lá para o final de semana já dá para colher novamente hoje é terça-feira está vendo eu quero tirar umas 10 caixas aqui essa semana umas 10 e colhendo está bem limpa a roça espero durar bastante essa roça vou fazer outro plantio já eu tenho uma muda ali F1 não uma muda F2 que eu tirei também eu vou ver se ela nasce eu estava sem saber onde ela estava quando for eu estou procurando eu não encontrei eu não sei se ela nasce porque já faz muito tempo que eu tirei vou ver se ela nasce e olha a qualidade rapaziada aqui eu já tirei está vendo aí eu vou esperar esses outros se formarem primeiro eu vou ver eu vou ver se ela nasce para eu plantar novamente se ela não nascer eu vou mandar samiar F1 mesmo comprar umas mil cimentes um pacote para samiar porque para não faltar porque pimentão é uma plantazinha boa ele é igual o couve ele ajuda bastante porque você tratando dele ele toda semana você tira um ou outro sempre estraga rapaziada está vendo esse aqui quando eu fui tirar ele arrancou aqui aí eu descartei porque ele não saiu com esse talinho aqui aí se eu levar desse jeito eu acabei jogando pimentão novo ele é bem resistente aí acaba saindo sem o do jeito certo e olha pronto eu tirei até aqui 1,2,3,4,5 5 filhos eu tirei duas caixas ainda ficou mais umas 6 a 7 aí para baixo e tirando só os grandes eu tirei até nessa carreira aqui mas se fosse para tirar tudo pode ver isso aqui eu nem vi o tamanho que ficou aqui se fosse para tirar tudo dava umas 10 caixas dava umas 20 caixas ao todo se fosse para tirar tudo como a galera faz tira o grande e o pequeno mas aqui eu só gosto de tirar só os grandão para os pequenos recebendo adubo e ficar todo assim porque uma mercaderia nessa qualidade vale muito mais do que um pequeno um pequeno tipo esse um pequeno tipo esse se fosse para tirar tudo não vale metade do preço desse grande aqui aí como se eu esperar esse pequeno aqui se torna grande assim aí eu espero um tempo aqui vexame que é uma vexame de cão cru não é assim que se diz pronto olha aí um pimentão desse aqui se eu fosse tirar eu ia vender pela metade do preço talvez menos enquanto eu posso esperar para ficar o pimentão todo assim graudão tá vendo aí eu tiro só os grandes e esses pequenos vai formando eu vou estar encerrando o vídeo para o vídeo não ficar muito longo a galera não gosta de assistir muito o vídeo longo e é isso aí rapaziada olha como está se formando bem para chuva coisa linda campina grande paraíba curta comenta compartilha se inscreva no canal um